Joga lemon, Lada Khalifa É que nós muda de vida, muda de vida Eu tô com uma spade diva, diva Eu tô com uma spade diva, yeah Eu fico bem, se você tá perto, eu fico lento Se meu link tá perto, então joga porc Nesse double cup, hoje nós vai longe Cê sabe, cê sabe que é quente Vamo embora daqui, eu não quero essa gente Vamo embora daqui, eu não quero essa gente Pra um bom lugar, yeah Debaixo do sol, de frente pro mar Cê sabe, cê sabe que vão sempre falar mal Da minha vida bandida e de quanto a sua bunda empina Eu pego pra gastar dinheiro com ela no chão Só ganho 100 mil, ela quer a peça mais clara É que o vizá tá na bala Ela quica de prada e não para Ela quer que a PT dispara Quer que a PT dispara Então toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Joga lemon, blada califa É que nós mudamos de vida, mudamos de vida Eu tô com uma spade diva, diva Eu tô com uma spade diva A A A A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.